Um escândalo gigantesco rolou alguns dias atrás aí, entre um Pro Player de CS e um Trader de Skins. Na moral, essa treta foi grande, tá? Parecia que era um roubo de duas facas muito valiosas rolando, uma M9 Ruby Factor New de aproximadamente 45 mil reais, e uma Carambi de Safira Factor New que o valor ultrapassa 40 mil. Bom, o que que tava acontecendo? Vamos lá, qual que é a treta envolvendo essas duas facas Doppler Gems? A vítima dessa situação é o Pro Player da Ence, Dihar. Esse cara aqui na direita da foto, do lado do Pasha. Bom, ele é um Pro Player que tá fazendo um sucesso, né? Jogando aí pelo time da Ence, e pelo que eu descobri recentemente, ele gosta muito de colecionar skins de CS. Com essa polêmica aí, acabei seguindo o Pro Player, né, no Twitter, se no futuro ele precisar de qualquer ajuda com skins high tier, ou se eu ver que ele tá vendendo algum item e eu tiver interessado, enfim. E dei inclusive uma checada no inventário dele, que eu não vou mostrar tudo agora, mas enfim, ele gosta de skins de CS. E ele fez uma postagem essa semana que me deixou, mano, incrédulo, e a postagem pegou quase que um milhão de views no Twitter. Bom, o Dihar tweetou que ele tinha que reportar uma experiência muito ruim que ele teve com um trader de CS2 chamado 5. O 5 é basicamente um cash trader, um trader que compra e vende skins líquidas de CS, raramente aqui e ali, um skin diferente, tipo uma Blue Jam. Mas ele é um trader da Bulgária que vive comprando skins como Facas House, Dragon Lore. O Dihar tweetou que ele queria comprar duas skins dos 5. O Pro Player foi primeiro com o pagamento e fez uma transferência bancária. Ele falou que o dinheiro foi enviado no dia 29 de dezembro, depois de concordar ali com os preços da M9 Cubita Carambi de Safira, que deve ter sido em torno de R$ 90 mil os dois itens. Bom, até aqui tudo certo, né? O Dihar tava comprando duas facas desse trader aqui no finalzinho de dezembro. Um trader que tem um inventário que chega em quase meio milhão de dólares, assim, de verdade. Ele tem muita, mas muita skin. Já conheci, inclusive, esse trader aí, o 5. Já vi em uma outra ocasião procurado ele. Ele tem um inventário extenso de skins de CS. Tá sempre comprando muito item. Não é uma pessoa famosa, um influencer, mas é um trader que tem 38 mil seguidores no Twitter. Então, assim, deve receber muita mensagem. E foi procurado por um Pro Player ali no final de dezembro. Passou o preço por duas skins. Só que aqui que vem a treta, mano. O Dihar enviou o dinheiro para o 5. O banco confirmou, né, que o pagamento foi enviado. E que cairia em, no máximo, 24 horas no banco do 5. Mas, galera, o Dihar veio no Twitter fazendo essa postagem 20 dias depois. Para dizer que, mesmo tendo pagado aí 90 mil reais para o 5, a M9 Ruby e a Karambi de Safira nunca tinham sido enviadas para o Pro Player, mano. Que confusão, velho. Bom, se fosse uma skin de mil reais, de 500 reais, sei lá, né. Até entendo uma demora e tal, mas, sei lá, mano. Uma transferência de bancos, beleza. Pode ser, não é um Pix. Pode ser que demore ali 24 horas, mas 24 horas depois o cara tinha que ter mandado as skins, né. Vamos lá. O Dihar postou isso no Twitter e falou que o 5 não estava cooperando. E, apesar de responder mensagens, aparentemente esses 16 mil euros que o Dihar mandou para ele não estavam chegando no banco do 5. E ele continua dizendo que, basicamente, o 5 não apresentou nenhuma evidência de que estava tentando resolver a situação com o banco lá dele. E o pior de tudo, mano, essa parte aqui me pegou de um jeito, ó. O Dihar falou que a faca tinha sumido do inventário do 5, mano. Meu Deus do céu. E aí E aí Bom, a continuação dessa história, né? É claro que ao postar no Twitter, o ProPlayer recebeu a ajuda de muitas pessoas. Já que, pô, um cara conhecido na comunidade é um ProPlayer que joga por um dos maiores times de CS do mundo, né? E aí, enfim, depois de postar uma thread gigantesca, basicamente expondo o 5, dizendo que ele era um scumery que não havia entregue a skin 20 dias depois, mesmo com várias tentativas de contato, o trader finalmente apareceu, mano. Depois de ser exposto no Twitter e pegar quase um milhão de views a postagem lá do Dihra, esse 5 aqui apareceu. E assim, o cara fez uma postagem ainda maior, mas eu não vou ficar lendo, tá? Basicamente foi um trader que enrolou um ProPlayer por 20 dias e fez algo totalmente desonesto, mano. Ele deveria ter recebido esses 16.750 euros lá no dia 29 ou no dia 30 de dezembro do ano passado, por algum motivo o banco dele não recebeu o pagamento. E aí, em vez de enviar as facas pro Dihra, ele ficou segurando as facas e a grana. Mas, ó, pela resposta aqui do 5, basicamente, o cara, ele se queimou, né? Ele se queimou pesado aqui. Muitos traders comentaram aqui embaixo, dizendo que foi errada a atitude dele ter vendido uma das facas. Mas, no fim das contas, o que aconteceu é que o 5 enviou duas facas, né? Do jeito que tinha sido mais ou menos combinado. E agora, aqui no inventário do Dihra, do ProPlayer da Ence, a gente encontra uma M9 Ruby, finalmente, que ele tinha pagado por ela, né? Tá aqui nas minhas mãos, uma faca muito bela. E uma carambi de safira, que essa daqui, penso eu, acredito, né? Que foi exatamente a que ele escolheu. Tem um corner muito bonito. E assim, mano, que papelão, velho. Esses 90 mil reais perdidos durante 20 dias entre duas contas bancárias. Mas, mano, isso daí tá com cheiro de coisa errada, não sei. Não vou falar que é, que não é. Mas eu, na situação do ProPlayer ali, ficaria meio preocupado, mano. Enfim, o ProPlayer conseguiu as suas skins, mas o trader realmente ficou como um scummer, né? A reputação dele na comunidade de skins realmente foi afetada depois desse escândalo. E por mais que não foi um roubo, não foi um scud skins, foi algo feio. Então, assim, eu acabei aprendendo algo dessa história que, se você tá fazendo um serviço ali, se você tá atendendo um cliente, você não pode simplesmente desaparecer por dias ou semanas sem dar uma resposta, principalmente se você estiver segurando o dinheiro dele e não tiver entregado ainda o produto que ele tá adquirindo. Que história bizarra. Ainda bem que, no fim das contas, ele foi exposto, né? Talvez ele teria demorado ainda mais se não tivesse sido exposto. Mas feliz com o resultado aí de que essa exposição no Twitter funcionou pro ProPlayer. A gente vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.